Olá a todos, eu sou o Leonardo Maroto, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Leonardo Play. Algumas pessoas estão me perguntando se finalizou o auxílio estadual de Minas Gerais. Eu vou passar tudo para vocês e prestem atenção nas informações para vocês não confundirem o auxílio estadual com o auxílio municipal de Belo Horizonte, está certo? Mas antes de passar as informações eu peço para você deixar o gostei, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Finalizou gente o auxílio emergencial do estado de Minas Gerais, está certo? Ele começou dia 14 e finalizou agora dia 21 se não estou enganado e pagou uma parcela única de 600 reais para as famílias do estado que estavam dentro dos critérios estavam na extrema pobreza e claro, estavam com o cadastro de Minas Gerais. Então foi disponibilizado 600 reais de parcela única e a responsável familiar que poderia retirar esse montante é tanto que o mês de aniversário estava baseado no aniversário da responsável familiar e análise cadastral foi feita em cima disso. Então finalizou, está certo? Então não tem mais nenhum benefício até o momento do estado para ser pago. O que tem agora é da cidade de Belo Horizonte, está certo? Eles estão querendo pagar um auxílio também de 600 reais com variações. Como é isso, Leandro Maroto? Serão 100 reais durante seis meses, está certo? E tem outras variações, outros beneficiários, outros tipos de benefícios que a gente já falou aqui no canal. Então ele é totalmente diferente do estadual. O estadual finalizou? Não tem mais. O que vai ter agora é um benefício municipal em que vai participar apenas quem estiver dentro dos critérios e claro, com o cadastro da cidade de Belo Horizonte, está certo? Eles estão vendo a possibilidade de iniciar já no mês de dezembro e quando eles iniciarem ou antes que a gente vai ter que ter essas informações, eu vou passando para vocês. Mas já finalizou o auxílio emergencial de Minas Gerais. Muita gente estava com dúvida, mas finalizou agora dia 21.